Numa niguo niguo, ninguo niguo 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 maua na Eu eu não quero, eu eu não quero! A boa! Tu aqui com Cana Chups Tu aqui com Daipi Apresenta-lhe os níveis Daipi Eu fui indo aqui Estamos gravando uma nova cena Pessoal, yeah Mas as estupetinas antes não vão Não sei, mas eu quero Yeah, yeah, yeah É Slay É o estúdio Make it out Yeah, bring the mood Bring out Yeah Não estou na guerra, nem estou em paz A ideia do pai É fazer ficar a paz Eu não quero muito Eu não quero muito Não estou na guerra, nem estou em paz Tá ficando maluco Não fica maluco Não, não, não Não, 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 na, bebe é um gancho Yeah Mano, mano, mano Mano, mano Mano, mano Não estou na guerra, nem estou em paz A ideia do pai é fazer ficar a paz Eu não quero muito, eu não quero muito Não estou na guerra nem estou em paz A ideia do pai é fazer ficar a paz Eu não quero muito, eu não quero muito Eu só quero felicidade e viver em paz Eu só quero felicidade e viver em paz Eu não quero muito, eu não quero muito Yeah, yeah, yeah. Did you get what I was saying?